Olá trilheiro, olá trilheira, vamos começar essa aula falando sobre uniformização da jurisprudência, uma ideia muito presente e muito marcante nesse código, inclusive o que leva à ideia do incidente de resolução de demanda repetitiva. A uniformização da jurisprudência é o que? É o dever de uniformização da jurisprudência concedida pelos juízes, tribunais, enfim, para manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. É a ideia de tentar minorar esse negócio de, ah, da cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai. Por quê? Para ter essa ideia de uniformização, para que a parte tenha aí uma maior segurança jurídica. Entrando agora nos recursos, os recursos via de regra não impedem a eficácia da solução, salvo se tiver efeito suspensivo. E como é concedido esse efeito suspensivo? Se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. A apelação, por sua vez, ela tem um efeito suspensivo automático. Ela é o recurso cabível para impugnar a sentença e devolve ao tribunal, que é o que a gente chama de efeito devolutivo, devolve ao tribunal a matéria impugnada. O restante, tá certo, o tribunal só pode avaliar se realmente foi importante para avaliar esses pontos que foram devolvidos ao tribunal pela parte. E, via de regra, tem efeito suspensivo. Quais são as exceções ao efeito suspensivo? Ação de alimentos, porque lembra da subsistência, subsistência é sempre urgente, comer a gente precisa comer todo dia. Procedente pedido de instituição de arbitragem, concessão ou não da tutela provisória, improcedência ou extinção de embargos do executado, casos de interdição e de divisão ou demarcação de terras. Nesse caso, a apelação não tem efeito suspensivo. Agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias. Sendo recebido, ou seja, se o relator pegar e falar, ó, tá ok, cumpriu todos os requisitos, o relator, ele pode conceder efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, total ou parcialmente. Se ele vê que tá muito bem provado, que tem grande probabilidade, aí ele já pode efetuar esse deferimento. Agravo interno é o recurso da decisão do relator, por quê? Se o relator decidiu monocraticamente, ou seja, decidiu só ele, não foi pra turma e ele achou que tava ok, por exemplo, extingui meu recurso, eu posso entrar com agravo interno. Temos também o embargo de declaração válido pra qualquer decisão judicial, desde que haja obscuridade, contradição, omissão de pontos sobre o qual o juiz deveria se manifestar e correção de erro material. Aquela necessidade de fundamentação da decisão reforça e fortalece esses embargos de declaração. Por quê? Porque estando bem fundamentadas a princípio, entende-se que a decisão judicial não vai precisar ser embargada pra que o juiz declare exatamente o que ele quis dizer, né? Recurso ordinário. No STF, porque o recurso extraordinário, recurso especial, isso aí é matéria de direito constitucional. Mas, recurso ordinário, nossa parte aqui, STF, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, decidido em única instância pelo tribunal e havendo decisão denegatória. Recurso ordinário no STJ, mandado de segurança decidido em única instância pelo tribunal e também com decisão denegatória ou processo com parte que tenha, que envolve Estado estrangeiro ou organismo internacional versus município ou pessoa residente no Brasil. Então, lembra, tudo que for internacional, a probabilidade maior é de que tenha a ver com o STJ. Se perguntar na sua prova, tenta sempre associar sentença internacional, questões internacionais com o STJ. Recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. É quando há uma multiplicidade de recurso especial ou extraordinário de um mesmo assunto. nesse caso, fundamentados em idêntica questão de direito. Então, vai acontecer aquele negócio, os outros são sobrestados, para que haja o julgamento desse caso, que é chamado aí caso paradigma, é o caso modelo, para ser aplicado nos demais processos. Agravo em recurso especial, recurso extraordinário, da decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que não admite. Por quê? Porque você vai encaminhar esse recurso primeiramente para o tribunal, do tribunal estadual. E aí, é ele que decide se vai ou não para o STJ ou para o STF. Se falar não, não vai, não cabe, não cumpriu os requisitos, aí pode entrar com agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Salvo se essa decisão for fundada em entendimento firmado, em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Importante também, embargo de divergência. Quando é cabível? Quando há divergência entre órgãos do mesmo tribunal. Tem a turma A, a turma B e a turma C, a primeira, a segunda e terceira turma. E uma está decidindo diferente da outra. Então, lembra daquela ideia de uniformização da jurisprudência. Nesse caso, cabe embargo de divergência, porque o pessoal está decidindo diferente. E a parte, ela precisa ter essa segurança de que ela vai receber uma prestação jurisdicional que mesmo que não seja exata para todos os casos, ela é coerente, ela é esperada. Até a próxima aula. Obrigada.